Fala pessoal, bonsai cascagrossa, deixa eu mostrar pra vocês aqui uns projetos que a gente tem. Então, aqui a gente tá com alguns Celtis no chão, né? Aqui é um com várias ramificações, a gente vai montar uma copa aqui nessa planta, né? Futuramente vai ser uma planta de porte médio. Aqui vai ser de médio pra grande, é uma planta bem robusta mesmo, né? Tem uma grossura boa. E aqui a gente tem um Big, Big Celtis também aqui, isso aqui já é porte grande. Uma planta muito pesada e bastante grande mesmo, né? Então o calibre dele é bem grande. Então essas plantas a gente tá trabalhando elas aqui no chão. Em breve, elas devem estar se recuperando aí, porque tem mais ou menos três discas que foram retiradas do chão. E aí a gente vai tá trabalhando elas aqui, pelo menos uns cinco anos aqui no chão. Então é isso pessoal, bonsai cascagrossa, fica aí pra vocês esse registro. Tchau.